Música Pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula agora, agora a gente está entrando no capítulo 7, beleza? Aqui é matemática financeira, tranquilo? A gente já encerrou o capítulo 6, né? E agora a gente vai dar prosseguimento do capítulo 7, que continua a matéria do terceiro bimestre, eu tomo de vocês no nono ano. Vamos lá, galera. A gente vai precisar entrar com alguns conceitos aqui que vocês já viram. Um conceito é o capital, né? Capital, galera, representa o valor do dinheiro no montante atual. Esse valor pode ser um investimento, de uma dívida ou de um empréstimo, tá? Capital é aquele valor que você inicia, inicia em determinada coisa, beleza? Juros, representado por J, e o capital é representado pelo C, né? Os juros representam os valores obtidos pela remuneração de um capital. Os juros representam, por exemplo, o custo do dinheiro tomado e emprestado, beleza? Juros é aquilo que vai entrar de acordo com o tempo. Vocês vão ver isso. Taxa de juros, beleza? É o percentual do custo ou remuneração paga pelo uso do dinheiro. A taxa de juros está sempre associada a um certo prazo, que pode ser, por exemplo, um dia, um mês, um ano, tá? Se liguem nisso, taxa de juros é representada pelo I, tá? E ela sempre vai ser assim, é taxa de juros ao dia, ou é taxa de juros ao mês, ou é taxa de juros ao ano. Esse tempo tem que ser respeitado, tá bom? Então, por exemplo, se ele falar pra você no problema que a taxa de juros é ao dia, e ele falar pra você que ficou durante um mês aplicado, você vai ter que transformar um mês em dias que é igual a 30, beleza? Índice da taxa percentual. Aplicação estimada a ser acrescida ou descontada do capital em uma negociação financeira. Isso a gente vai ver com muito mais detalhe nos exercícios, tá? Não se preocupe aí não, estou dando definição. Pra vocês anotarem aí no cadear. Desconto. Desconto vocês já sabem, né? Se você vai numa loja, quer comprar um jogo de videogame, e pede um desconto, dá um desconto aí de 5 reais pra 30, eu quero pagar 25. Desconto, então, o quê? É o valor retirado do valor do capital, dependendo da taxa de percentual aplicada, beleza? É o valor retirado. Acréscimo, como o nome já diz, você vai acrescentar. É o valor acrescido ao valor do capital, dependendo da taxa de percentual aplicada, beleza? É claro que sim, você pode falar em desconto, em dinheiro, igual eu dei o exemplo pra vocês. E o acréscimo também. Ah, vou te dar um acréscimo de 3 reais. Mas você nem pode escutar esse acréscimo em percentual. Olha, o desconto é de 50% na roupa da C&A. O acréscimo foi de 10% que você pagou o seu cartão com um dia de atraso. Deu pra entender? Ele pode ser falado em porcentagem ou em dinheiro mesmo, beleza? No valor. Prazo. É o período durante o qual o capital permanece aplicado. É o tempo, né, galera? Juros simples. Os juros simples são calculados, levando em consideração determinado período. Por meio da fórmula J igual a C vezes I vezes T. J é igual a CIT, né, que o pessoal pode memorizar. Em que o C vocês sabem que é o capital, beleza? I é a taxa de juros e T é o tempo correspondente aos juros, beleza? Montante M corresponde ao valor futuro, ou seja, o capital mais os juros acrescidos do valor, né? Assim, ou seja, M é igual a capital mais os juros, beleza? O montante, a diferença do capital para o capital, era aquele valor que você iniciou, tranquilo? E o montante é o capital mais os juros que vai decorrer, beleza? Logo, o montante dessa aplicação será M igual a capital, que é o C, mais o CIT, porque os juros não é CIT, não é? Então, M é igual a C vezes 1 mais I vezes T. Galera, o que ele fez aqui foi botar, simplificar. Você repara que tem C aqui e C aqui. Ele botou o C do lado de fora e simplificou, beleza? Sem problema nenhum. Então, se entendeu essa fórmula inicial aqui, que é C mais o J, capital mais os juros, não vai ter problema para você, tá? Agora, galera, eu vou apresentar para vocês dois vídeos extras, tá? Um que vai entender, você vai entender um pouquinho dessa questão de juros simples e juros compostos, tá? Que vocês precisam entender, beleza? E o outro que vai dar um pouquinho para você, uma noção de porcentagem, para você relembrar um pouquinho o que a gente vai precisar usar, beleza? Por hoje, galera, a nossa aula vai ser só isso, tranquilo? E eu vou deixar já para vocês de trabalho para casa, as páginas 163, 164 e 165, beleza? 163, 164 e 165. Vai ficar para casa, vocês vão resolver os exercícios, beleza? Qualquer dúvida, vocês podem tirar comigo lá no chat. E a correção desses exercícios vai ser a nossa aula de amanhã, beleza? Tranquilo? Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau!